Bom dia, tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar da introdução a funções do primeiro grau. Vamos lá. Primeira parte aí. Função do primeiro grau. Toda função é uma relação de dependência. Um exemplo que eu pus para vocês observarem. Número de sorvetes. Um sorvete é R$1,75. Dois sorvetes vai ter o mesmo valor? Não. A gente vai multiplicar ele por dois. R$1,75 vezes dois, R$3,50. Três sorvetes, R$5,25. Está vendo que existe uma relação de dependência? De acordo com o número de sorvete aumenta, o preço também aumenta. Essa é a relação de dependência. A formação de uma função do primeiro grau é expressa da seguinte forma. Y, que é igual a X mais B. Onde A e B são números reais. E A é diferente de zero. O que significa, gente? Que o A sempre vai ter um valor diferente de zero. E o B pode assumir qualquer valor, até mesmo o zero. Um exemplo que eu coloquei. Y que é igual a 2X mais 5. Gente, quem que é o A? O A é o valor que acompanha o X. Então, o A é o número 2. E o nosso B é o valor independente. Ou seja, o 5, que está ali independente. Outra maneira de representar uma função do primeiro grau é Y, que é igual a 2X mais 5. A gente pode colocar F de X, que é igual a X mais B. Observem que onde tinha o Y, eu coloquei F de X. Então, o Y também pode ser substituído pelo F de X. Que é igual, eu coloquei o mesmo valor, 2X mais 5. O A continua sendo 2 e o B continua sendo 5. Função crescente, função decrescente. Eu coloquei o gráfico para representar para vocês. O gráfico decrescente, à medida que os valores de X aumentam, os valores correspondentes em Y também aumentam. E na decrescente, à medida que os valores de Y aumentam, os valores de Y diminuem. Peço atenção. Eu já expliquei isso algumas vezes. A gente representa pela mão. A mão direita crescente, a mão esquerda é o formato da decrescente. Façam isso com a mão de vocês e colocam na frente do gráfico e observem que a crescente é o formato da mão direita e a decrescente é o formato da mão esquerda. Tudo bem? Gente, essa parte de aumento é porque é o seguinte. Quando a gente vai resolver uma função, normalmente, você já deve ter visto que a gente faz aquele quadro. X que vale menos 2, menos 1, 0, 1, 2, não tem? Aí a gente vai e joga na função e encontra o valor de Y. Quando eu jogar menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante em X, está vendo que eu estou aumentando? E os valores que eu vou encontrar em Y também devem ir aumentando. Isso é crescente. Se eu jogar valores de X aumentando e as respostas que eu encontrar forem diminuindo, a minha função é o quê? Decrescente. E se tiver o gráfico, é essa representação aí que vocês podem fazer pelas mãos. Quando pedir raiz ou zero de uma função do primeiro grau? Para determinar a raiz ou zero da função do primeiro grau, a gente considera o Y igual a zero. Olhem para vocês verem. Eu fiz aqui o gráfico. Deixa eu fazer aqui. O primeiro gráfico aí. Vamos determinar a raiz da função a seguir. Observem a nossa função no cantinho esquerdo. Y que é igual a 4X mais 2. Eu pus que o Y vale zero. Quando o Y vale zero, vai ficar 4X mais 2 igual a zero. 4X é igual. Mais 2, passa para o outro lado, que jeito? Menos 2, muda o sinal. O 4 que está multiplicando pelo X, eu preciso isolar o X, não é, gente? O 4 que está multiplicando o X, o que acontece com ele? Ele está multiplicando e ele passa dividindo. Então, eu vou ficar com menos 2 sobre 4. Simplificando, vai ficar menos 1 sobre 2, que é meio. Aí, eu fiz um gráfico aqui para vocês verem. Um eixo das abscissas, que é o eixo do X. E o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Está vendo esse valor que a gente achou, menos 1 meio? Olha ele aí. Eu pus uma seta verde mostrando onde ele está. Menos meio, está vendo? Entre o zero e o menos 1 está o quê? Menos meio. Esse é o valor que a gente encontrou, as raízes ou zé da função do primeiro grau. Quando eu achei a raiz, qual que é a raiz? Menos meio. Ela vai ficar no eixo X, tudo bem? Está vendo que eu circulei esse 2 de azul? Como que eu encontrei esse 2? No próximo slide, eu vou mostrar para vocês. Vamos para lá. Olha o que eu fiz. Eu peguei a mesma função. Y que é igual a 4X mais 2. Só que agora, eu quero encontrar o valor que vai interceptar, cortar o eixo Y. Então, o que eu faço? Agora, eu chamo o X de zero. Está vendo que onde tinha X, eu pus o zero? 4 vezes nada, é nada. 2 mais 0, 2. Então, o valor que vai cortar o eixo Y é quanto? 2. Tudo bem? Aí, eu fiz a noção de função como relação entre conjuntos. Pessoal, essa aí é as formas de representar. Se é ou não função, vocês reconhecerem, só observando o desenho. Olhem para vocês verem. Do lado esquerdo, eu fiz de rosa, são funções. E do lado direito, está de amarelinho, elas não são funções. Observem por quê. O primeiro caso. O primeiro desenho que está, o X, está vendo? A primeira bolinha nossa vai representar o X. E do outro lado, a nossa resposta é Y. Está vendo que o primeiro X tem um Y correspondente. O segundo X tem um Y correspondente. O terceiro também tem. Aí, eu circulei de verde. A quarta bolinha aí não tem um par no Y. Então, por isso, não é função. Por quê? Para ser função, todo ponto, todo ponto de X, tem que ter um correspondente em Y. Se não tiver esse correspondente, não é função. Todo ponto de X tem que ter um correspondente em Y. Observe o segundo caso amarelinho aí também. A mesma coisa. Tem um ponto em X que não tem um correspondente em Y. E o terceiro caso é outra possibilidade que não pode acontecer. O terceiro ponto tem duas setas saindo dele. Não pode. Não pode. Todo ponto de X tem que ter um correspondente em Y. E esse ponto tem que ser único. Único. Então, se sair duas setas do ponto X, está errado. Não é função. Tudo bem? Olhem para vocês verem o lado rosa. O primeiro caso aí, que é função. Todo pontinho do X saiu uma flecha. E foi uma única flecha. No segundo aí, também é função. Toda bolinha do X saiu uma seta. E ela foi única. Pessoal, eu coloquei bolinhas, mas isso representa valores. Toda função do lado X aí teria valores correspondente no Y a valores também. Observem que no segundo caso rosa aí, o Y tem três setas chegando nele. Não tem problema. Do X não pode sair mais de uma seta. Mas do Y pode ter. Tudo bem? Olha o terceiro caso. Todo X tem um correspondente. No Y sobrou alguém, sobrou um pontinho sem correspondente. Tem problema? Não. Nós vamos observar quem? O X. Se tem todo X, tem que sair uma seta. Um correspondente em Y. E esse correspondente tem que ser único. Esse é o ponto importante de função, tá? Nas representações aí. Olha, por último, eu pus um exercício. Que é o seguinte. Sendo o conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2. E pus o conjunto B. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 3 e 6. Verifique em cada caso se a lei dada, olha a lei dada aí, é f de X que é igual a 3X. Seria a nossa função, tá? Define uma função em A com os valores de B. A gente vai verificar se realmente é uma função de A em B. Que jeito que eu faço isso? Gente, o conjunto A é nosso primeiro círculo aí. Nosso primeiro desenho. Tá vendo que eu peguei o menos 1, 0, 1 e 2 e pus no primeiro desenho? Esse é o conjunto A. O conjunto B eu ponho no outro desenho. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 3 e 6. Agora, eu não vou juntar eles de qualquer maneira, não. Eu vou jogar nessa lei de formação ali, que é f de X igual a 3X. Que valores eu vou substituir em X? Eu vou substituir por cada um dos valores do conjunto A. Então, 3X, onde tem X, eu vou primeiro colocar menos 1. Então, eu substituí no primeiro caso ali, 3 vezes 1, 3. Mais com menos, menos 3. Tá vendo? Por isso que o menos 1 foi ligado no menos 3. Porque resolvendo a nossa função, eu encontrei esse valor. Vou para o próximo caso. Depois do menos 1, vem quem? 0. Então, onde tem X, agora eu vou jogar o valor de 0. A mesma lei de formação. f de X, que é igual a 3X. Onde tem X, eu vou pôr 0. 3 vezes nada, nada. Por isso que o 0 ligou no próprio 0 do outro lado. O A com B. O próximo caso, o que a gente vai fazer? 3X, do mesmo jeito. Só que onde tem X, agora eu vou jogar quem? 1. Porque depois do 0, o nosso conjunto A, vem o número 1. Não é? 3 vezes 1, 3. Então, por isso que o número 1 do A foi ligado ao 3 do B. E falta só agora o número 2. A gente faz a mesma coisa. f de X, que é igual a 3X. Onde tem X, eu vou jogar quem? 2. 3 vezes 2, 6. Então, o 2 vai ser ligado a quem? Ao 6. Tudo bem? Observe. Quando eu perguntei lá o exercício, ele fala assim. Observe se é ou não uma função. Gente, todos os pontos de A, saiu uma seta dele? Saiu. Saiu uma única seta dele? Saiu. Então, isso significa que é o quê? Que é uma função. Tudo bem? Pessoal, o próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre domínio, contradomínio e imagem. Eu não vou falar tudo nesse, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Tudo bem? Até a próxima, tá? Obrigada. Tchau.